O recolhimento de lixo e entulhos é feito por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Departamento de Limpeza Pública. A escolha dos bairros visitados é feita em conjunto com a Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica. O objetivo é eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue. Eu acredito que mais uma semana ainda a gente vai levar para terminar esses dois bairros. Nós, recentemente, na sexta-feira passada, finalizamos o Santo Antônio Sudoeste, viemos para Alvorada, que é um bairro muito grande, que tem muito lixo. E agradecer as pessoas que estão tirando, atendendo o pedido da Vigilância Sanitária, da Prefeitura Municipal, Departamento de Limpeza Pública, que tirem o lixo. E o pessoal entendeu a situação da dengue, graças a Deus está baixando muito a dengue, mas nós não podemos baixar a guarda, temos que retirar. O trabalho tem dado resultado, tanto que no boletim semanal emitido pela Vigilância Epidemiológica, o índice de infestação do mosquito na cidade caiu consideravelmente, é de 0,1%. Apesar disso, os casos continuam aumentando. Pato Branco chegou a 5.630 notificações da doença e 3.935 casos confirmados de dengue. As ações de limpeza já foram realizadas em 13 bairros de Pato Branco. No cronograma atual, os bairros Gralha Azul e Alvorada. Nós tivemos um novo levantamento de índice agora, na semana passada, que o levantamento de índice é uma coleta de larvas que face em 20% do município, né? E nós tivemos um índice de infestação de 0,1%, né? Nós tínhamos antes 4,4% e agora nós estamos 0,1%. Mas isso não significa que ainda não estamos em risco, né? Porque ainda estão tendo casos, ainda existem mosquitos circulando, né? E nessa passagem do outono para o inverno agora, que teve essa mudança significativa. Mas o trabalho deve ser intensificado, esse trabalho, no inverno. Juliano ressalta que os agentes de endemias seguem visitando as residências e é importante que a população permita a entrada dos profissionais para as vistorias. Eles estão uniformizados, identificados, né? Estamos fazendo a cidade toda com os agentes. Estamos no terceiro ciclo agora, trabalhando no município. E que recebam bem esses nossos agentes, né? Porque até para tirar as dúvidas das pessoas que têm alguma dúvida em relação a algum foco, algum criador que tenha dentro da residência, eles estão justamente aí para tirar essas dúvidas. Para as ações de limpeza, as equipes trabalham com quatro máquinas, caminhões e retroescavadeiras. Às sextas-feiras, o cronograma é diferente. Na semana vem muito telefonema de pessoas que cortaram o galho, que tiraram algum extra para fora. E nós então resolvemos fazer uma agenda para sexta-feira.